A cara do cara, do cara, do cara caído Traiu, traiu o seu melhor, seu melhor amigo Bateu, correndo sobre a CNPAT Eu ia chorar com várias de contar Eu não fiz pra primeira página Sangue porrada na madrugada Sangue porrada na madrugada Vida, 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 vida Vida, 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 Fica bandida! Fica bandida! Fica bandida! Como morreu? Com o lado do meu lado, com o lado dos meus olhos Não é! Definitivamente estrabocavo Faz o riso, faz o palco Fica bandida! 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 Você está não me volevando, minha vida! Você não é meu pé, você está não me volevando. E aí! Vida, Vida, Vida! Cabe-me, Vida! Vida, 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 Vida! Cabe-me, Vida, Vida! Vida, 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 Vida! Dabe-me, Vida, Vida! Vida, Vida! E aí